Um trabalho focado na saúde mental. Foi pensando na importância do apoio psicológico à população, principalmente agora nesse período de pandemia, que o vereador Marcão da Academia propôs a criação de um projeto de lei aprovado pela Câmara que prevê disponibilizar profissionais de psicologia nas unidades básicas de saúde do município. Como aponta o vereador, em função do isolamento social, o número de doenças e transtornos emocionais aumentou no país, realidade que reforça a necessidade de oferecer atendimento psicológico nas UBSs. E essa área é uma área que a gente precisa também trabalhar muito. A Prefeitura, nós aqui na Câmara, devemos desenvolver projetos, políticas públicas que fortaleçam esse trabalho psicológico à população. Então, a ideia do projeto é criar uma parceria pública, privada, com entidades, universidades, que realmente possam fazer uma parceria e fortalecer ações de apoio psicológico à população. Para garantir o serviço à população, a matéria vai permitir que a Prefeitura faça parcerias público-privadas com universidades e centros de educação que possuam um curso de psicologia, de modo que as instituições possam providenciar profissionais para realizar atendimento nas UBSs. Ainda de acordo com o vereador Marcão, assim que for sancionada, o próximo passo é a regulamentação da lei, que já está em estudo. Deve haver uma regulamentação junto com a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde. Nós temos algumas propostas, já tenho conversado com algumas universidades, propostas de principalmente ter uma ação diretamente envolvida nas UBSs, que é onde realmente a população vai até lá, tem fácil acesso, tem sempre uma próxima de onde a população mora, e lá você tem um corpo de profissionais, onde sim um psicólogo junto com outros profissionais podem fazer um trabalho, um tratamento, um apoio às pessoas que mais precisam. A Jumar é membro do Conselho Regional de Psicologia e acredita que o projeto de lei pode ter um impacto positivo para ampliar o acesso da população ao serviço de apoio à saúde mental. Segundo ela, para que a lei possa ser aplicada com eficiência, alguns pontos precisam ser observados durante o processo de regulamentação. Parcerias muito bem-vindas e muito bem desenhadas para evitarmos justamente a precarização e, mais uma vez, a população às vezes não receber um serviço de qualidade, já que talvez não esteja dentro realmente dos parâmetros e critérios de qualidade que um estágio profissional da área da saúde deve ocorrer, como é o caso da psicologia. Para o vereador autor da matéria, a expectativa é que os profissionais cadastrados para atuarem nas UBSs, além de oferecer consultas aos usuários de maneira prática e com maior facilidade de acesso, também possam ajudar a aumentar o corpo de profissionais do setor da saúde mental do município. Ganha o município com um aumento de profissionais, principalmente psicólogos, nas unidades de saúde e ganha a população, claro, porque você aumenta a quantidade de atendimento. A gente precisa sempre aumentar a quantidade de atendimento para realmente todos ganharem. É o profissional, é a prefeitura, é a população que é realmente quem mais precisa.